Fala galera, ninguém aqui e agora estou aqui junto na Game Center Brasil, galera. Bem, e nesta minha primeira de muitas participações, venho trazer aqui uma análise do jogo Assassin's Creed Unity. Começou assim, mimimi antes do lançamento e terminou em muito mimimi após o lançamento de Assassin's Creed Unity. Mas primeiro irei falar das coisas boas e logo em seguida do que ficou a desejar. A introdução do jogo te coloca bem no meio da maior revolução da história, a revolução francesa. A ambientação do jogo é um dos maiores pontos positivos do game. Os mapas são enormes e dignos de um GTA até mesmo. E em determinados momentos, você chega a imaginar que a cidade não tem fim. As ruas estão sempre bem movimentadas e cheias de personagens realizando ações bem convincentes. E sem contar que como em todos os outros jogos da série, você acaba encontrando grandes nomes da história. Como por exemplo, o grande Napoleão Bonaparte. Houve um esforço muito grande na caracterização e desenvolvimento dos personagens. O que trouxe um realismo incrível para o jogo. Outro fato muito bem recebido pelos jogadores, foi a possibilidade de jogar em capítulos distintos. Que foi uma grande novidade nesta repentina saga de jogos da Ubisoft. A jogabilidade continua sendo a mesma. Vamos correr, correr, subir prédios, subir prédios, subir torres, subir torres. E mais uma coisa que eu acabei de esquecer. A gente vai pular muita coisa. Mas isto continua sendo muito legal. Ainda mais em uma cidade tão bem construída e tão rica em detalhes. Sem muita alteração, a jogabilidade continua sendo divertida e intuitiva. Algo acrescentado que foi de bom grado foi a possibilidade de direcionar a corrida livre, o que fazia muita falta nos jogos anteriores. A batalha continua sendo facilmente vencida utilizando apenas dois botões. E por muitas vezes, quando se está desesperado para fugir, surge aquele pequeno problema. Quando você quer subir, o seu personagem desce. E quando você quer descer, ele sobe. Graficamente, Assassin's Creed Unity é muito belo e muito bem trabalhado. Os cenários são tão lindos e bem detalhados, que te faz crer que alguém que viveu naquela época fez parte da equipe de criação do jogo. Apesar que talvez isso também seja o grande defeito do jogo. Que tem um sofrível frame rate oscilante, que não acompanha nem ao menos os 30 FPS. Talvez isso aconteça devido aos cenários muito populosos ou talvez o cenário gigante. As texturas por muitas vezes também sofrem problemas transformando o jogo em praticamente um Resident Evil. Onde faces derretem e texturas simplesmente somem, deixando apenas olhos e dentes dos personagens aparecendo. E o multiplayer do jogo? Pois bem, o multiplayer foi algo muito bom no jogo. Apesar do número reduzido de missões cooperativas. Mas se você não estiver sozinho, sempre será divertido. Pois você pode escolher alguns amigos e dar um rolê por Paris e se tiver vontade, engajar em alguma missão cooperativa, por exemplo. Pois bem, Assassin's Creed Unity poderia ter sido o melhor jogo da série até o momento. Ideias boas não faltam, e conteúdo também não. Mas talvez tenha sido um projeto ambicioso por parte da Ubisoft. Se tivesse sido adiado para o próximo ano, talvez a Ubisoft pudesse ter trabalhado um pouco mais no jogo. Não que o jogo seja ruim, muito longe disso. Ele continua sendo uma experiência histórica. Mas é um jogo feito para fãs, que acompanham a série e tudo mais. E é claro que os defeitos gráficos devem ser levados em conta. Mas sem exageros, pois a Ubisoft deve lançar futuramente aí algum patch para corrigir tudo isso. Assassin's Creed Unity foi oferecido a nós pela MD Game Store. Lá você pode encontrar este e outros jogos. Lembrando que se usar o cupom de desconto GCB Games, terá um desconto especial no preço final da compra. Então é isso galera, eu sou Ninguém e vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e se inscreva no canal. Pois haverão muitas outras análises vindo por aí. E também se possível, clica aí na tela neste exato momento e vai lá ver o meu canal. Espero que tenham gostado. Valeu galera, fui! Tchau! Tchau!